Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Bruno, você tinha falado que você era especialista em répteis e tal. Como é que fica a questão da diversidade de répteis que a gente tem hoje no mundo e a diversidade de répteis que a gente tinha no Mesozoico, por exemplo, e se esses organismos marinhos contribuíam para uma diversidade maior ou alguma coisa assim? Com certeza. Isso é muito interessante porque hoje nós temos 78 espécies de répteis marinhos. A gente tem 7 tartarugas, 1 lagarto marinho, que é aquele de Galápagos, 1 crocodilo, embora tenha vários crocodilos que eventualmente vão para o mar, mas um deles que é oficialmente marinho, e 69 serpentes, todas da mesma família, da mesma subfamília, a hidrofina, são serpentes relacionadas às cobras na ágea, são elapídeos. Então, é uma diversidade muito pequena, perto do que a gente já teve no passado. No passado, inclusive, se vocês abrirem a foto 2, minha, é importante pensar que no passado o mundo não era igual ao que é hoje. Então, isso aí, para falar do Mesozoico, eu peguei o Jurássico, só no meio ali entre o Triássico e o Cretáceo, mas você tinha grandes massas de oceano, você tinha grandes massas de terra, ao invés de ter os continentes mais separados. Tudo isso, provavelmente, levou, em alguns momentos, a você ter máximos climáticos. Então, por exemplo, no Cretáceo, ali na transição entre o Cretáceo inferior para o Cretáceo superior, mais ou menos, há uns 100 milhões de anos atrás, a gente tem um pico de temperatura global nos oceanos, que provavelmente foi o que permitiu a entrada de vários grupos de répteis para a água, inclusive os mosasauros, e vários grupos de serpentes marinhas, você tem várias cobras marinhas com patinhas, naquela, na mesma época, aparecendo. E por que não aparece hoje tanto? Provavelmente porque a temperatura dos oceanos atual é deletéria, ela não suporta a sobrevivência desses répteis. Onde ocorrem répteis marinhos? É basicamente na faixa tropical do mundo, enquanto que no Cretáceo, por exemplo, ocorriam no mundo todo. E uma coisa sempre importante de relembrar é que muita gente chama os dinossauros marinhos. Então, a gente tem um mosasauro na primeira imagem, um ictiosauro na segunda, um plesiosauro na terceira, e você tem desses quatro aí, somente um deles é um dinossauro marinho, que é um pinguim. Já que o pinguim é uma ave, as aves são dinossauros, então é o único dinossauro marinho que você tem. E as pessoas dizem que o senso comum diz que todos esses répteis, grandes répteis que viveram na época dos dinossauros, eram dinossauros, mas não. Os mosasauros eram lagartos, e os ictiosauros e os plesiosauros, a gente ainda não sabe muito bem o que eles são. Os plesiosauros talvez eram relacionados às tartarugas modernas, e os ictiosauros um pouco mais distantes ali, próximo da origem de Diápsida, que é quem vai separar o caviarco-sauro de um lado, lepido-sauro do outro. Então esses bichos são todos incríveis, e outra coisa interessante também é que eles não viveram na mesma época. Não viveram todos juntos. Os ictiosauros, por exemplo, eles foram extintos há 90 milhões de anos atrás. Então você tem os ictiosauros e os mosasauros vivendo durante muito pouco tempo juntos. Eles praticamente não conviveram. Os ictiosauros foram extintos antes da extinção do Cretáceo Terciário, que matou boa parte dos dinossauros, muitos deles. E os mosasauros já surgem aos 45 do segundo tempo, só no finalzinho... E se dão muito bem, né? Oi? E se dão muito bem, né? Exatamente. E se dão muito bem. E de repente eles se diversificam de uma maneira, você tem aproximadamente a mesma quantidade de espécies de mosasauros, conhecidas, que você tem de plesiosauros. Só que os mosasauros viveram durante 35 milhões de anos, e os plesiosauros durante mais de 100 milhões de anos. Então eles se diversificam numa taxa muito rápida. Bruno, olha a pergunta curiosa do Pedro, que você falou sobre a temperatura dos oceanos agora há pouco, né? Diz ele que com esse aquecimento global, a gente pode voltar a ter um reino dos répteis aí, nos nossos oceanos e mares? É uma pergunta muito interessante. E é sempre importante lembrar que as coisas no planeta Terra demoram um tempo para acontecer. Então, o grande problema é que a evolução demora milhares, milhões de anos para acontecer. E o aquecimento global está numa taxa absurdamente rápida. Então, sim, de uma maneira geral, o aquecimento dos oceanos provavelmente poderia permitir a entrada de novos grupos de répteis, mas como essas mudanças de temperatura estão ocorrendo de maneira muito rápida, a gente não sabe como que pode acabar influenciando. E a gente não tem meio como controlar a evolução. Você não sabe para que direção ela vai. Então, mesmo que você reconstruir exatamente os continentes na mesma posição, a mesma temperatura, do mesmo jeito lá no Cretáceo, você não tem como controlar quais são as mutações que os animais vão sofrer. Então, a evolução não é uma coisa que você pode planejar. Você não sabe exatamente para onde vai acontecer. Você sabe que tem padrões ali parecidinhos, né? Então, dá para ir seguindo. Eu critico aquele filme do Prometheus, da saga do Alien, que eles colocam uma receitinha genética no planeta, e aí essa receitinha vai dar no ser humano, que eles queriam espalhar seres humanos e evolução pelo espaço, né? Mas não é, porque tem muita coisa caótica. Tem coisas que são de cada planeta e tem coisas que são caóticas da evolução e dos continentes. Exatamente, né? Então, mesmo que você voltar para o mesmo ponto, você não tem como... Porque a mutação em si é aleatória. Evolução não é um processo aleatório, mas as mutações genéticas são. Então, você não tem como saber, né? Como reconstruir. A mutação em si é aleatória. 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 A mutação em si é aleatória.